Olha, a polícia civil realizou hoje de manhã uma operação de combate ao tráfico de drogas, hein? E a geotagem, o homem foi preso, o homem foi preso, quem fez a matéria foi, quem fez a matéria foi... Betinho, Betinho, vai Betinho! A operação da delegacia de repressão ao crime organizado da polícia civil aconteceu na manhã desta terça-feira, aqui em João Pessoa. O homem foi preso no bairro de Mangabeira, foi trazido aqui para a central de polícia e com ele uma arma de fogo foi apreendida. De acordo com a polícia, entorpecentes foram apreendidos e além de tudo, a gente está aqui na frente da central de polícia, no estacionamento, onde dá para observar esta Hilux, foi apreendida com o cara que foi preso lá em Mangabeira durante esta operação da Draco e também uma motocicleta, inclusive uma motocicleta de alta cilindrada, uma CB1000, está aqui também na central de polícia. O trabalho realizado pela polícia civil de investigação, inclusive apontando nas redes sociais, o cara ostentava com arma de fogo, inclusive com esses veículos de alto padrão, vamos assim dizer. E aí a polícia vinha investigando, informando e afirmando que ele não trabalhava e os questionamentos vieram. De onde é que esse cara conseguia dinheiro para ter uma Hilux, para ter uma moto potente quanto essa? E aí os policiais hoje deflagram esta operação, conseguem trazer esse resultado e o cara é detido, trazido aqui para a central de polícia. O alvo é um indivíduo que é suspeito de ser o braço financeiro de uma organização criminosa. Foram três mandados de busca e apreensão, cumpridos nesta manhã, todos no bairro de Mangabeiras. O principal alvo está preso, foi encontrada uma arma de fogo em poder do mesmo. As outras equipes ainda estão em diligência, mas informações aí de que foi apreendido já uma grande quantia de dinheiro, também entorpecentes e a operação ainda está em curso e ao final fazemos um balanço geral de todo o resultado da operação. E essa operação de hoje, como disse, com o tráfico de drogas também, doutor? Sim, uma organização criminosa grande, voltada ao tráfico de drogas, homicídios. E esse indivíduo vinha, inclusive, ostentando muito. É um padrão muito elevado e mesmo não trabalha, não tem nenhuma justificativa para ter todo esse luxo que vinha ostentando. Foi alvo dessas buscas agora pela manhã. Após o final da operação, vamos passar o balanço final. E com certeza a operação tende a evoluir após essas prisões de hoje. Chegando mais material, inclusive. Chegando mais material, mais veículos apreendidos, a operação ainda está em curso. Oi? Betinho? Pois não, Betinho. Atualiza aí, Betinho. Para a gente trazer novas informações e o resumo até desta operação realizada aqui em João Pessoa, no bairro de Mangabeira, na manhã desta terça-feira, vou conversar com o doutor Vitor Melo, ele que comandou as investigações que resultou, de fato, hoje, nesta importante apreensão e também prisão. Em Mangabeira, na manhã de hoje, o doutor Vitor Melo, mais uma vez, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, combatendo o crime, investigando, apurando e trazendo esse resultado para a população paraibana, o que a gente pode resumir, de fato, desta operação de hoje? Muito bom dia. Bom dia. Essa operação, ela é resultado de um trabalho da FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que funciona na Polícia Federal, que é a união de forças aí da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Sistema Penitenciário Federal, Estadual e Polícia Rodoviária Federal, onde foi identificado um suspeito de ser dono aí de uma empresa clandestina de empréstimos e que, supostamente, que está sendo investigado, ele também estaria fazendo empréstimos, repassando dinheiro para a faccionada do tráfico de drogas, aqui de uma pessoa. Então, foi cumprindo três buscas hoje, em três imóveis ligados a ele. Foram apreendidos aí veículos de luxo, dinheiro, um pouco de droga, uma arma de fogo em poder do suspeito, que gerou a prisão dele em flagrante pela posse da arma. Então, agora nós vamos trabalhar aí para investigá-lo ainda mais e saber se, de fato, ele estava fazendo esse tipo de financiamento para o tráfico de drogas aqui em João Pessoa.